Alguns dias atrás a gente trouxe aqui que para a Globo não é interessante que o Guilherme Boulos vença a eleição em São Paulo como para a grande mídia nacional. O motivo? As lideranças do campo da direita enxergam no Guilherme Boulos uma figura que tem potencial para ser o novo Lula em um futuro não tão distante, já que o presidente Lula está chegando em uma idade avançada, pretende se candidatar novamente em 2026 e tende a ser reeleito e depois irá se afastar da vida política, pelo menos como a gente participe ali de processo eleitoral. E aí agora a Globo junto com o Tassísio e Bolsonaro escalaram um ministro que mais se assemelha a um bandido golpista do que a um ministro de Estado para poder defender o Tassísio, defender o Ricardo Nunes, culpar Lula e o governo federal pelo apagão de São Paulo. Isso mesmo, você não ouviu errado não, tá? Segundo o ministro golpista ligado ao Bolsonaro, a culpa do que apetece em São Paulo é do presidente Lula, é do governo federal. Bora falar um pouco mais sobre isso porque vocês vão saber já já quem é esse indivíduo e não ficarão surpresos. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo porque se deixar lá pro final você esquece e queria pedir a você também se puder colaborar com o nosso trabalho que seja membro do canal ou apoiador, é uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente e se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo pra você e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso não consiga fazer a leitura do nosso QR Code, porque vai estar vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular eu peço a vocês que colaborem digitando o nosso endereço de Pix, que é esse que aparece aqui embaixo ou historiadoroficial, arroba gmail.com Muita gente tem visto ali que o Ricardo Nunes foi impactado negativamente pelo resultado do apagão que teve em São Paulo tem de acontecer outra situação nos próximos dias, porque já tem previsão de outro temporal pra São Paulo e isto há uma semana da eleição vai prejudicar ainda mais o Ricardo Nunes que inclusive em algumas pesquisas aí tem tido uma vantagem de mais de 20 pontos em relação ao Guilherme Boulos em outras pesquisas se tem uma diferença ali de só 10, 12 pontos e em outras pesquisas inclusive está sendo feita a revisão porque foram utilizadas metodologias que não são reconhecidas formalmente nem por institutos sérios e nem aceitas pelo próprio TSE e TRE para a elaboração das pesquisas e aí percebendo a gravidade do que está acontecendo o Bolsonaro escalou o ministro golpista que dependeu o golpe de estado que liberou que o Bolsonaro ficasse com as joias o senhor Augusto Nardes, que não sei que peste ainda está fazendo no TCU depois de ter vazado aquele áudio dele defendendo um golpe de estado vocês não ouviram errado não, tá? o ministro do Tribunal de Contas da União defendendo o golpe de estado em favor do Bolsonaro o TCU pegou a boquinha, enfiou no fiofó e fez de conta que esse canalha golpista não está lá que ele não pregou o golpe de estado que ele não defendeu o golpe de estado e segue o jogo aí volta do inferno esse demônio agora chamado Augusto Nardes e diz o seguinte aqui ao Grupo Globo a entrevista inclusive que passou na Globo News vamos responsabilizar a ANEEL e o Ministério das Minas e Energias por apagão em São Paulo diz ministro do TCU após quatro dias desde o apagão na sexta-feira 220 mil imóveis da cidade de São Paulo e da grande São Paulo continuavam sem energia o ministro do Tribunal de Contas da União do TCU ali no caso, né? Augusto Nardes esteve em São Paulo na última terça-feira para fiscalizar a crise energética que afetou mais de dois milhões de paulistas Nardes afirmou que a responsabilidade pela situação é da União especialmente do governo federal e da ENEL empresa que recebeu a concessão do Ministério das Minas e Energias para administrar a energia do estado e aí traduzindo para vocês claramente aqui, né? empresa privada, certo? com concessão em tese de serviço público ali a maior parte dos problemas que se teve em São Paulo foi por falta de poda de árvore que não tem nada a ver com o governo federal e aí vem esse canalha do Augusto Nardes falar essa bosta aí eu quero ouvir com vocês aqui, inclusive vou até botar o meu fone aqui para ouvir com vocês um trecho da entrevista que ele deu porque seria cômico se não fosse trágico vamos ouvir aqui o que o senhor Augusto Nardes tem a dizer em novembro por causa do outro apagão que aconteceu em São Paulo e queria que o senhor começasse explicando por que que ainda não teve um desfecho esse caso boa tarde, seja bem-vindo eu estou ouvindo as partes pela manhã eu ouvi a ENEL que é a empresa que recebeu a concessão da União do Ministério de Minas e Energia e da ANEL cabe a ANEL fiscalizar e como a situação é em nível nacional é em nível federal eu sou ministro do Tribunal de Constituição da União vim aqui... a situação não é em nível nacional é em nível estadual o problema é que eles nacionalizaram isso para tentar culpar o governo federal porque é uma maneira que eles têm de tentar livrar o Ricardo Nunes de perder a eleição em São Paulo ou de ter uma vitória muito apertada em relação ao Guilherme Mouros o canalha do Nunes fugiu do debate que era para estar acontecendo inclusive neste momento no UOL está aqui ó o debate que era para acontecer entre o UOL, Folha e Rede TV o Ricardo Nunes avisou poucos minutos antes de o debate começar que ele não compareceria ao debate e aí escalaram durante a semana esse canalha aqui que vocês vão lembrar quem é para falar isso aí a cara desse canalha golpista aqui nem treme porque esse bando de bandido se apoia e lembre quando utiliza o termo bandido é na etimologia da palavra de pessoa mau caráter ou de índole ruim que é o que claramente é esse senhor aqui ó e é o que acontece o ministro do TCU o Augusto Nardes que enviou o áudio com os nossos golpistas relatou o caso da Jéssica do Bolsonaro vocês vão lembrar disso e outra coisa mesmo com o áudio vazando dele ainda em 2022 o TCU simplesmente ó se calou não disse se fez alguma coisa se não fez nada se iria punir ele se não iria punir e quando a gente vê esse bandido e volta a dizer me refiro a bandido no termo etimológico da palavra culpando o governo federal por um problema da prefeitura de São Paulo e pela agência que cuida da energia elétrica e pela empresa que cuida da energia elétrica no estado de São Paulo empresa que é privatizada afinal privatiza que melhora né não se tem informação aqui por exemplo de que ele teve punição e a gente tá vendo que não teve punição porque ele continua ocupando o carro que ele ocupa outro material publicado aqui no estado de Minas TCU silencia-se e agiu em relação a áudio golpista de ministro Augusto Nardes né em áudio o ministro do TCU afirma ter conhecimento de que um movimento muito forte nas casernas levaria um conflito de consequências imprevisíveis para o país defendendo um golpe de estado e é o que aconteceu tá o ministro se defendeu né porque viralizou na época isso ele se defendeu da suposta ajuda que ele deu não só nesse caso mas também no caso ali nessa história da do áudio golpista mas também no caso das joias porque que ele precisou se defender do caso das joias lembra que ele relatou o caso das joias ele tinha decidido que o Bolsonaro poderia ficar com as joias e aí o TCU correu atrás para mudar isso aí a gente hoje entende o que aconteceu né inclusive o diálogo que foi tratado ali entre os envolvidos Mauro Cid Fábio Van Gaart e outras figuras que estavam naquela tramóia para recomprar as joias que estavam nos Estados Unidos da América hoje a gente consegue entender que o Augusto Nardes deu essa decisão que o Bolsonaro poderia ficar com as joias por cerca de uma semana e depois mudou a própria decisão para que em tese desse tempo para que em tese desse tempo de que o Frederico Assef o Mauro Cid que foram correr comprar joias trouxesse para o Brasil tanto que está aqui TCU deve reverter a decisão de Nardes e determinar a devolução imediata de joias por Bolsonaro ministro da corte de contas proibiu venda ou uso das peças mas designou que o próprio ex-presidente fique como depositário ministério público também contesta a decisão de Nardes e é o que aconteceu isso aqui dia 10 de março do ano passado aí o que acontece poucos dias depois uma semana praticamente depois está aqui Nardes vota para devolver joias sauditas para Bolsonaro devolver joias sauditas em até 5 dias o ministro do tribunal de contas da união votou pela entrega das joias da secretaria geral da presidência da república em 5 dias aí eu pergunto para vocês como é que você vai acreditar na idoneidade na isonomia de uma figura execrável como Augusto Nardes e outra pergunta para que peste existe o tribunal de contas da união se não para ajudar a regular o estado naquilo que lhe cabe inclusive é um órgão ligado ao poder legislativo e punir bandidos canalhas golpistas criminosos que de alguma maneira acabem fazendo parte do corpo do tribunal o que o tribunal fez para punir o senhor Augusto Nardes por defender golpe de estado o que o tribunal fez para poder desnudar a armação supostamente montada entre o Augusto Nardes na defesa do Bolsonaro para que o ladrão de joias vagabundo ficasse com as joias em um tempo que desse para trazer as joias dos Estados Unidos da América para o Brasil o que teria acontecido e aí eles escalam agora o Augusto Nardes para ir para São Paulo defender o Nunes e culpar o Lula você não entendeu errado não o Augusto Nardes disse que a culpa do que está acontecendo em São Paulo é do Lula e aí tenho certeza disso em qualquer lugar que o Ricardo Nardes for dar entrevista nos próximos dias ele vai dizer o ministro do Tribunal de Contas da União Augusto Nardes esteve aqui em reunião comigo e com o governador Tacísio e apontou que a responsabilidade não é da prefeitura que a responsabilidade é do governo federal quer dizer o governo federal agora vai ter de fazer poda de árvore o governo federal vai ter de aterrar fio na cidade de São Paulo agora porque o bandido que protege bandido diz que a culpa é do governo federal a culpa é do governo federal vocês entenderam que o Guilherme Mouros não está lutando meu amigo contra o Ricardo Nunes ele está lutando contra o sistema que tem o Ricardo Nunes que tem o Taciso de Freitas que tem os interesses dos bancários que tem os interesses de golpistas como o senhor Augusto Nardes que já deveria estar na casa do chapéu aposentado compulsoriamente ou tirado exonerado do seu cargo como ministro pelo crime que ele cometeu que sim ele cometeu um crime contra o Estado Democrático de Direito ele cometeu um crime contra a democracia brasileira mas como o clube do Bolinha formado em alguns tribunais do nosso país protege os seus é muito comum que você vê esquema de bandidagem de roubalheira envolvendo figuras ligadas em alguns tribunais aí e não acontece nada porque assim como acontece no mundo do crime na linguagem tradicional bandido protege bandido eu não sou o cara que ataca instituições democráticas eu sou o cara que não tece as instituições mas o papel chucro canale bandido que o Tribunal de Contas da União tem feito em relação ao caso do Augusto Nardes em relação ao outro caso também envolvendo ali o entendimento do Jorge Oliveira se não me falo a memória que foi um ministro indicado para o Bolsonaro e que disse que não, o Bolsonaro não comete crime ao ficar com as joias e o TCU não faz absolutamente nada nada ao contrário se passa a mão na cabeça de alguns indivíduos que agem como compassas da organização criminosa criada fomentada e utilizada pelo senhor Jair Messias Bolsonaro para cometer aquilo que todo mundo sabe que ele comete muito bem crimes tá pra você que é de São Paulo comenta aí o que é que você acha disso a partir de agora o Lula virou o primeiro prefeito federal do Brasil o Lula é o prefeito federal de São Paulo o Lula é o governador federal de São Paulo além de ser presidente da república porque o golpista canalha Augusto Nardes brother de bandido e inclusive a coitador da criminalidade que é isso que ele fez com o Bolsonaro no caso das joias disse que a culpa é do Lula a culpa é do governo federal a culpa é do ministro das minas energias a culpa não é do prefeito que tem de fazer pó de árvore a culpa não é do governador do estado que tem de fazer ali o acompanhamento de como é que anda o serviço da empresa que faz a prestação de serviço de energia elétrica no estado a responsabilidade é do governo federal ou seja Lula virou ao mesmo tempo prefeito federal governador federal e presidente da república comenta aqui o que você acha de tudo isso compartilha esse vídeo e analise se vocês estão conseguindo perceber o que a gente está trazendo aqui há vários dias a mídia tradicional corporativa ligada ao mercado financeiro aos interesses da direita liberal está desesperada porque o Ricardo Nunes é muito fraco em debate tá no segundo turno isso ficou mais evidente o primeiro ele saiu até bem mas no segundo turno isso está bem evidente e com essa situação ou eles fazem uma operação de crise para resolver tudo isso ou não vai dar certo a própria ausência do Ricardo Nunes no debate hoje que foi o debate do UOL também é estratégico e se bobear orientado também por esses mesmos grupos até porque vocês acham que o UOL Folha de São Paulo Rede TV montariam toda uma estrutura para um debate e aceitariam numa boa que o Ricardo Nunes não compareceria se não já fosse combinado vamos acordar né meu povo compartilha esse vídeo se você puder se inscreva no nosso canal e deixa like me siga nas plataformas digitais tudo o que eu falei para vocês está aqui no comentário afixado e como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada patativa do assaré até o nosso próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri